Olá, eu sou a Sheila da Dona Shop e estou aqui para convidar vocês para visitarem Juruáia nos dias 3 a 8 de setembro, onde acontecerá o Fashion Lingerie. Estaremos lançando toda a coleção Primavera-Verão 2019. Cores novas, antenadas, que vão desde os tons pastéis até os tons mais vibrantes. Tenho certeza que todas irão adorar. Vem para a Dona Shop!